Tá feliz, dá um grito! Na palma, na mão! Medidão, só vai! Medidão! Medidão! Abra a bala do carro Aumenta o volume Eu sou pincirico Eu sou bicho homem Atenção na alquinha Essa é pra você Chegou a hora! Um, dois, três! E que nessa raba Eta, 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 eta Jovem Sarra E eu faço Sucesso Eta, 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 eta Jovem Sarra Eta, eta! Ale o eta, eta, eta! Ale o eta, todo mundo! Eta, eta! E pina essa rabe Eta, eta! Sucesso! Eta! Eta! E pina essa rabe Eta, eta! Eta, eta! Eta, eitar! Abre o paredão e mete dança Eta, 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 vai Sim, abre a mala do carro, ao vento o volume Eu sou piscirico e eu sou bicho homem Atenção novinha, essa é pra você Olha como ela bem sensualiza Geral, geral Eta, e pida essa rapeta Joga essa rabetta Eta, vó E pina essa rabetta Vó! Joga essa rabetta Look at ita, look at ita Lula! Eta, vó Joga essa rabetta Eta, vó E pina essa rabetta Eta, vó Olha a mão, olha a mão, olha a mão, olha a mão Eita, empina essa rabeta, todo mundo gostando Joga essa rabeta, eita, empina essa rabeta Eita, eita, joga essa rabeta, eita, joga essa rabeta